É, o Pôtes gosta. Polícia Federal prende passageiro com 3 kg de cocaína no aeroporto de Teresina. 3 kg. Agora na bagagem de mão, o cara tá raladando a mochila. É que o cara é doido, né? O tanto que tem de fiscalização num aeroporto que o cara tenta passar com 3 kg de cocaína. Detalhes você vai assistir agora aqui na Grandona, vamos ver. Guilherme Kennedy Araújo Cartilho foi preso em flagrante transportando cocaína dentro de um avião da Latam e receberia 3 mil reais como pagamento até a entrega do entorpecente. Segundo a Polícia Federal, Guilherme pegou o voo em Cuiabá, no Mato Grosso, e colocou os 3 kg de cocaína dentro de uma mochila, a bagagem de mão. Quando chegou aqui no aeroporto, o senador Petrônio Portela, em Teresina, os agentes da Polícia Federal já o esperavam no setor de desembarque. O Guilherme disse que usou um RG falso em nome de outro homem para conseguir embarcar. Ele já tem uma extensa ficha criminal e ainda em depoimento disse que já fez o transporte de entorpecentes de maneira rotineira. A investigação da Polícia Federal ainda aponta que o acusado responde por homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas. Do aeroporto, ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal e pode ser indiciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e uso de documento falso. Esse cara, ele pensou só no dinheiro, ele não pensou no risco. Não, rapaz, se eu conseguir, eu vou ganhar meus 3 mil contos. Aí está tranquilo, está maravilhoso. E se eu conseguir? Tráfico de drogas é um crime que é muito difícil o cara sair em menos de 3 anos. Se passar um mês atrás das grades na Cheirosa já é ruim. Imagina tu passar 3 anos. Tráfico de drogas não libera-se não. Não tem essa facilidade. Como Maria da Penha, que os caras estão batendo em mulher, estão saindo aí no outro dia. Aí vem uma audiência de custódia para roubo de celular, para arrombamento de veículo. O cara é cuspido no outro dia também da cadeia, mas tráfico de drogas. Ah, meu amigo, depois que você cai, pode esperar que a bronca é grande. Eu tenho uma coisa, eu estou com a coceira na mão.